De acordo com a Polícia Civil, Francisco Macedo da Silva e Raimundo Nonato do Nascimento, mais conhecido como Maciel, foram presos em Santa Inês após uma denúncia anônima. Os dois são suspeitos de integrar uma quadrilha de assaltantes que vem agindo no Maranhão, no Piauí e no Pará. A dupla também é suspeita de ter assaltado no último final de semana um caminhão dos Correios. A gente obteve a informação através desse denúncia aqui da delegacia, do telefone de denúncia, que esses indivíduos aí chegaram no bairro, indivíduos de fora, estavam comercializando droga e também eram suspeitos de assalto. E junto com nossos informantes, investigações da equipe de captura, a gente constatou que realmente eles eram assaltantes também, além de traficantes. Inclusive, sobre eles, tinham suspeito de eles terem participado de um assalto ao caminhão dos Correios, ocorrido aí durante esse final de semana. Então a gente decidiu ir até a casa deles e lá realmente foi encontrado uma quantidade de droga e alguns celulares que a gente acredita que seja produto desse roubo aí que teve o caminhão dos Correios aí. Na delegacia, eles negaram o envolvimento no assalto e não quiseram dar entrevista à nossa equipe. Qual a sua participação nesse assalto do caminhão dos Correios? Nenhuma, pá. E por que que tu tá preso? Por que que tu foi preso? Tem alguma participação? Tu conhece o parceiro que tá aqui do teu lado aqui? E por que que vocês foram presos? Por que que a polícia chegou até vocês? Ah, eu não sei. Não sabe? Esses assaltos tu não cometeu? Eu tenho certeza que não, pô. É uma laranjada, foi preso injustamente, foi isso? Não, tá de brincadeira. Adeus, ó. Tu tem participação nesse assalto? Tem alguma participação? Não dá pra falar pra você não, irmão. Não? Não. Por que que foi preso, então? Pergunta pra polícia. O serviço é delas, elas que estão... Polícia é que sabe, né? Mas tu assaltou o caminhão dos Correios? Tem participação nesse assalto? Inclusive, no momento da abordagem, aproveitou pra quebrar o celular, né? Pra emitir as informações aí da polícia, né? Um bandido aí perigoso, a gente vê aí que eles constantemente estão ameaçando policiais que vão denunciar, que estão sofrendo constrangimento. Quer dizer, são pessoas aí que já estão acostumadas aí no mundo do crime, né? São pessoas com folha corrida. Eu acredito que tem um que está dando o nome falso, a gente está levantando o verdadeiro nome dele. E tem o Maciel também, né? Que a gente tem informações aí que é membro de facção criminosa, com uma vasta passagem aí pelas delegacias e por presídios. O delegado regional, Elson Ramos, que é quem está cuidando do caso, disse que as investigações agora serão direcionadas para tentar descobrir se outras pessoas têm envolvimento com os suspeitos. Esses indivíduos, a gente viu que eles têm conexão aí com Pará, Piauí, entendeu? Eles não são aqui da cidade. Esse assalto tem mais pessoas envolvidas. Agora a gente vai investigar, né? A situação, primeiramente, a gente vai atuá-los para o tráfico, a organização criminosa e ver aí a quantidade de pessoas que estão envolvidas aí nesse assalto. Então, vamos lá.